O casal sensação, Bruna Gomes e Bernardo Sousa, estiveram na RFM nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. A brasileira que conheceu o madeirense no reality show da TV, Big Brother Famosos, foi questionada pelos locutores se era capaz de entrar no programa a experiência, do qual é comentadora, caso o namorado com o piloto acabasse. Acho que não. Isso é uma coisa em que eu e o Bernardo somos diferentes. Eu sou ótima a encerrar ciclos. Por exemplo, se eu estou numa relação, eu não sou perfeita mas faço todos os dias o meu possível, começou por responder. Foi aí que a influenciadora fez um aviso a Bernardo, dando a entender que não há lugar para reconciliações no casal. Então, se um dia nós chegarmos perto um do outro e dissermos terminamos, não deu, acabou, eu virarei a página lindamente. Quando acabou, acabou, rematou Bruna. Cada vez mais apaixonados, Bruna Gomes e Bernardo Sousa já só pensam em aumentar a família e até já têm a nome escolhido para o bebê, caso seja menina. Numa entrevista a uma publicação semanal, Bruna Gomes revelou que Caetana é o nome eleito. Caetana Já escolhemos o nome dos dois, caso seja rapaz, mas a torcida quer mesmo é que seja Caetana, revelou à revista Lux. Bernardo Sousa fala sem tabu sobre a sua relação com Bruna Gomes. Aliás, os dois fizeram várias revelações sobre a sua vida sexual. Numa entrevista concedida a Cláudio Ramos, o apresentador começou por perguntar quando teriam filhos. Sorriso no rosto, Bernardo Sousa respondeu, vamos treinando. Depois, em tom mais sério, explicou, é realmente uma coisa que temos ambos vontade. Porém, agora ambos estão dedicados às suas vidas profissionais. Mais à frente na conversa, a intimidade do casal voltou a ser questionada. Numa série de perguntas rápidas, Cláudio Ramos atirou, para ti, quantas vezes cheques por semana? Sem tempo na língua, o piloto de Rallys abriu o jogo sobre a vida sexual com Bruna Gomes. Acho que é mais quantas vezes por dia. Todos os dias. A influenciadora brasileira corou e acabou por responder à seguinte pergunta do apresentador das manhãs. Quem toma mais a iniciativa? Com um sorriso envergonhado, revelou, acho que somos os dois. Mas o Bernardo é mais louco por aí.